Música Bem animada e divertida E vocês acompanhem com a gente O que tem que fazer Vai mudar o ritmo E vocês acompanhem aí e dançam também Música Por dentro e fora Alto e baixo eu sempre sou feliz Por dentro e fora Alto e baixo eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro e fora Alto e baixo eu sempre sou feliz Agora vamos rápido Vamos bem mais rápido Vamos lá Por dentro e fora Alto e baixo eu sempre sou feliz Por dentro e fora Alto e baixo eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Agora, vamos devagar? Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Luciana, agora vamos ao contrário? Vamos começar Por dentro, fora, alto e baixo, fora, dentro, eu sempre sou feliz Alto, baixo, fora, dentro, eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por fora, dentro, alto e baixo, eu sempre sou feliz Agora, vamos de novo pra acabar? Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz Sorria! Êêêê! Um beijo! Tchau, galerinha! 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 Tchau, galerinha!